Olá, olá pessoal! Estamos aqui para apresentar para vocês mais um kit berço. Esse kit berço branco, com gripi branco, fundo marrom, é composto por 11 peças. Do céu de voal, cabeceira, com gripi, brasão bordado a letra, duas laterais, dois rolinhos, uma fronha, lençol com elástico, um edredom com gripi, bordado brasão com a letra da criança, uma almofada com o nome da criança, e a oração do Santo Anjo. Aguardo vocês nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.